Hey guys, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa iluminação 2D com o Raycasting. Bem, nosso último vídeo a gente parou nessa demonstração, nesse resultado. Então esse foi o resultado obtido de iluminação. Bem, o último vídeo foi um vídeo confeccionado com uma duração de mais de 3 horas. Eu vou fazer a transição aqui para o nosso código e a gente continua conversando de lá. Bem, então o que acontece? Como aquele vídeo anterior, ele teve uma duração de mais de 3 horas, que é o vídeo mais longo do canal até agora, e que essas 3 horas foram gravadas de formas contínuas, sem quebra, sem interrupção, é natural que a gente tenha algumas otimizações para serem feitas no algoritmo. Eu havia até dito que a gente iria publicar vídeos futuros com otimização do algoritmo, porque faz necessário. Às vezes ficou um erro aqui e outro ali e a gente precisa otimizar e fazer as correções. E aí, essas correções a gente tem como objetivo pontuar o que vai ser corrigido, o porquê precisa ser corrigido e ser feitas correções rápidas. Então esses vídeos, a tendência é que eles sejam mais curtos, as explicações serão mais rápidas, porque o nosso objetivo é fazer as correções e as otimizações para que assim a gente possa melhorar mais ainda o algoritmo. Bem, então, a gente vai começar fazendo as correções, as otimizações. Mais uma vez, é natural que aconteça isso, até porque 3 horas gravando um vídeo de forma ininterrupta, fazendo explicações, fazendo codificações, é natural que aconteça alguns erros, substituição de variáveis, na hora de serem inseridas, que são, por serem parecidas, acabam sendo inseridas erradas, como, por exemplo, o step x e o step y. É bem parecido, muda apenas o sufixo. Então, o que acontece? É natural que possa acontecer um erro de uma ser colocada e utilizada no lugar da outra, assim como também, às vezes, você aperta uma tecla para ser inserida e aí essa tecla acaba não indo, tipo um operador de igualdade, ou de mais, ou de menos, e aí você acaba deixando passar, não percebe esse erro, não percebe que precisa ser corrigido isso, isso acaba passando e, no final, você não consegue ter uma diferença ainda, no exemplo, mas existe uma diferença, existe algum bugzinho que pode acontecer no futuro, que isso vai causar no futuro, então, é bom fazer essas otimizações. Então, vamos lá. Vamos começar por Collision, certo? Vamos começar pelo começo. Então, vamos começar por Collision, que seria a nossa primeira otimização, antes, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esses polígonos todos aqui, vou fazer um comentário aqui, vou também, vou deixar só as bordas, que são as paredes que delimitam, que fazem a delimitação do nosso mundo, ele delimita o mundo, né, até onde vai o nosso mundo, ou até onde vai a iluminação, como eu havia explicado no primeiro vídeo, a gente pode utilizar uma parte da cena, para delimitar aquela iluminação, para ela ficar presa ali, certo? E vamos começar, então, com Collision, mas antes de começar aqui em Collision, eu quero fazer uma coisa, eu quero adicionar uma característica aqui, uma característica em Player, que não foi adicionada, que é o canvas.onclick, eu vou fazer assim, para a gente adiantar o lado, porque é algo que é bastante trivial, então, eu vou fazer assim, para ser mais rápido, e aí eu vou imprimir aqui, deixa eu só, em vez de utilizar, eu fiz uma utilização errada aqui, pronto, agora está certo, e aqui eu faço x e y, ok. E aí, agora, a gente consegue imprimir no terminal as coordenadas de x, isso eu vou utilizar, vamos fazer a transição, eu já vou mostrar para que eu vou utilizar, vou aqui atualizar, e aí eu vou fazer o seguinte, vou chegar aqui, fazer uma parede vertical, com essas coordenadas, então, 1,6816, e aí eu vou colocar, 1,68156, vamos fazer a transição, então, vamos fazer, vamos voltar aqui, e nessa parede que está aqui, a gente já vai fazer isso, então, 1,6816, aqui, 1,68 aqui também, aqui vai ser 16, e aqui eu falei, quanto foi mesmo, foi, 156, ok, vamos fazer a transição, executar, pronto, vou fazer mais uma coisa, para mostrar, o que erro é esse, que eu já devia ter feito, eu esqueci, vamos tirar o gradiente, para você poder, ter uma visão melhor, então, eu vou tirar o gradiente, e deixar aqui a cor, e agora, vamos voltar lá, fazer a transição, atualizar a página, e aí, você vai ver o seguinte, está vendo, esse erro aí, observa, que a parede, ela vai até, na altura, na vertical, do 16, até o 100, vamos verificar aqui mesmo, quanto foi que eu falei, 156, deixa eu ver aqui, 156, isso mesmo, então, vai do 16, ao 156, mas observa, que, os raios, não estão indo, para as bordas, por quê? Porque, nesse momento, a gente colocou, uma condicional lá, que o, se o maxx, se o max, se a, se a intersecção x, ele for maior ou igual, que, o minx, em menor ou igual, ao maxx, que ele retorne, essa intersecção, então, nesse momento, eu tenho um delta x, que é zero, um delta x, que, retorna isso, como verdadeiro, enquanto, na verdade, é para retornar um falso, para que assim, a gente vá, para a intersecção correta, a intersecção, não tem que ser essa, está sendo isso daí, por causa, dessa, dessa igualdade, desse maior ou igual, né, então, ele tem que ser apenas, ou, ele tem que ser, maior, e menor, ele não pode ser, maior ou igual, e menor ou igual, então, é isso que a gente vai mudar, então, quando a gente mudar aqui, no código, lá em collision, vamos para collision, e vamos mudar isso aqui, é aqui que a gente tem que mudar, o que a gente está dizendo, está dizendo o seguinte, se a coordenada x, da intersecção, for maior, do que a coordenada x, ou, menor, que o max x, menor que o min x, ou maior que o max x, então, está tudo certo, retorna, só que, o que a gente tem que entender, que isso daí, vai ser o mesmo valor, e ele vai acabar retornando isso, então, o que a gente vai fazer nesse momento, a gente vai, fazer com que, esse intervalo, não entre na conta, esse delta x, zero, não entre na conta, então, vamos chegar aqui, vou fazer aqui a transição, vou atualizar, e aí, agora sim, ó, e, por conta daquilo, a gente estava tendo aquele erro, e isso também, e aí, eu vou fazer o seguinte, ó, se a gente fizesse, deixasse como estava, e mexesse aqui, ó, olha só, não ia funcionar, por quê? Porque tem que ser, esse delta x, que está sendo zero, é horizontal, a gente precisa mexer na horizontal, certo? Bem, vamos então fazer a transição, e mudar isso aqui, opa, deixa eu só refazer isso aqui, isso aqui eu disfarço, isso aqui eu tiro, a gente tira isso, tira isso, faz a transição, atualiza a página, e vai ver que está funcionando, beleza, bem, na vertical, perfeito, e na horizontal, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, um horizontal aqui, 256, a gente coloca, 256, 160, depois, 400, 160, então vamos fazer isso, vamos mudar a parede, colocar aqui, 200, 160, aqui fica, 160, aqui eu vou colocar, vamos fazer a transição, fazer a atualização, e olha só, a cachaça que deu aí, que coisa mais doida, perceba, e aí ele fica assim, mas por que isso? Porque nesse momento, a coordenada y, são as mesmas, então a variação disso, é zero, certo? então ele ficou preso, dentro desse intervalo, como ele está preso, o raio não está passando, ele está pegando, apenas aqui, ele está vendo, que aqui tem uma intersecção, mas isso aqui, é uma intersecção, uma intersecção falsa, porque, porque ele ficou preso, dentro do intervalo, ele ficou preso, dentro desse intervalo, que ele não deveria, ter ficado, porque, se, o meu delta x é zero, e eu estou falando, que ele vai ser, maior, igual, ou menor, igual, e aí o que está acontecendo? Ele está preso, está preso, dentro desse intervalo, então o que a gente faz? A gente vai lá, e tira, conseguiram sacar a ideia? Conseguiram entender a ideia? A ideia toda, é que a gente, quando vem aqui, o que acontece? Cadê? Colígio. Aqui, um pouquinho mais para cima, aqui. O que acontece aqui? A gente faz a comparação, com o segmento, da parede que está lá. Então, quando a gente está com essa parede, fazendo a intersecção dela, a gente vai fazer a intersecção dela, beleza. Para verificar, a gente usa quem? As coordenadas x, certo? E as coordenadas y, para obter o menor valor de x, o maior valor de x, o menor valor de y, o maior valor de y. Depois, a gente verifica. Verifica o quê? Se x for maior, como a gente estava verificando anteriormente, maior ou igual, ou menor ou igual, que seus valores, significava que estava em intervalo. Só que, quando eu usava o maior ou igual, ele ficava preso. a mesma coisa está acontecendo aqui, nesse caso, agora, para o y. Então, é importante que você entenda que isso, isso daqui, faz a gente ter aquele bugzinho e a gente tem que tirar. Porque a gente, é como se a gente estivesse, como eu falei, a gente está trabalhando aqui, nesse caso, com um delta x igual a zero. Quer dizer, um delta y igual a zero. Porque a variação daquilo, né, ele acaba sendo o quê? Zero. Então, o que acontece? A gente vai fazer o seguinte aqui. Vamos fazer a transição. Vamos atualizar. E agora sim, o raio que antes não passava, agora ele passa. Por quê? Porque ele não está mais preso dentro do intervalo. Então, o erro que a gente estava tendo era o erro vertical e horizontal com as coordenadas iguais. Então, se as coordenadas x eram iguais para a parede, a gente tinha uma parede vertical. Se as coordenadas y eram iguais, nós temos aqui, no caso, uma parede horizontal. Então, você tinha as coordenadas de intersecção dando um falso positivo. Dando que estava dentro do intervalo, mas na verdade não estava. Quero entender a ideia aí? Bem, eu quero que você entenda por quê. Deixa eu voltar lá só para finalizar esse entendimento para não restar dúvida. Vamos voltar aqui. Vou deixar aqui. Vou deixar do jeito que estava só para que você possa entender. Vamos lá. Mais uma vez. atualizar. Então, olha só. O que a gente tem aqui? A gente tem essas coordenadas aqui. Certo? Que é... Vamos voltar ao nosso código e a gente vai ver lá. Que é aquelas coordenadas... Vamos voltar aqui. 200, 160, 400, 160. Então, vamos voltar aqui. Então, a gente tem as coordenadas 200, opa, 200, 160 e 400, 160. Então, o que é que aconteceria ali? por que isso aqui acontece? Isso pode... Você pode identificar. Ah, mas por que acontece isso? Veja bem aqui. Vamos pegar aqui. Ele vai pegar o maior valor de x e o maior e o menor valor de x. Bem, ele vai comparar. Bem, isso aqui está fora do intervalo de x. Certo? Se eu fosse comparar do jeito que estava, ele daria um falso. Então, se isso daqui ele é maior do que x e menor... Ele é maior do que o menor valor de x e menor que o maior valor de x? Não. Então, novamente, ele é maior que o menor valor de x e menor que o maior valor de x? Não. A gente viu que não. Mas aí, ele vai para o y. Aí, ele vai verificar o seguinte no y. Ele é maior ou igual que o menor valor de y ou menor ou igual que o menor valor de y é. Como ele está dizendo que é, porque o y está na mesma posição, o que ele faz? Ele marca a intersecção aqui. Então, é por isso que a gente fica com essa intersecção toda aqui nessa linha. Porque ele fala em x, mas ele dá verdadeiro em y. a mesma coisa acontece naquele do x que a gente fez anteriormente na vertical. Ele dá verdadeiro no x e falharia no y. Como ele já deu verdadeiro no x, ele já entra e pá, marcava lá. Então, é a mesma coisa que acontece no y. Então, é por esse motivo que a gente vem aqui como refazer. É por isso que a gente vem aqui e tira isso para que na hora que ele fale, ele vai falhar no x e ele também vai falhar no y. Por quê? Ele vai falhar no x porque a gente sabe que o ponto, esse ponto, ele está fora do intervalo do maior valor e do menor valor de x e ele vai falhar também em y porque nesse momento ele não vai ser, a gente não vai comparar se ele é maior igual ou menor igual, porque como a coordenada y aqui está sendo a mesma, tanto a do menor e a do maior, isso aqui daria verdadeiro. Tirando aquilo, ele falha, então ele falha no x, falha no y e permite assim que o a siga a viagem, certo? Bem, essa foi então a nossa primeira otimização. Vamos para a segunda. a segunda otimização, a gente vai fazer, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar, vou criar uma função aqui para a gente desenhar a grid. Essa grid, ela vai representar a nossa balha de colisão. Lembra que a gente tem um mapa de colisão que armazena as coisas? Então, ela vai ser a representação visual disso. A gente não vai ver os objetos, é claro, a gente só vai ver a malha, a gente só precisa ver a malha, só isso. A explicação que a gente precisa fornecer. O nome vai ser drawGrid. e aí a gente vai percorrer as colunas. Eu vou fazer o seguinte, vou dizer que i vai ser igual a zero, vou criar um x também igual a zero. Esse x vai ser menor que a nossa largura. E aí eu vou fazer que o x vai ser maior ou igual ao tile size que a gente vai obter daqui a pouco. E o i mais e mais porque ele seria as colunas. Na verdade, a gente poderia utilizar esse i para as linhas, mas já que a gente já fez com colunas, pode deixar, não tem problema. tile size e a gente utiliza a collision para obter o nosso tile size. E vamos fazer a mesma coisa, vou fazer um ctrl-c, ctrl-v aqui, porque a gente vai fazer a mesma coisa aqui com as linhas. Vamos chamar a linha de j, isso aqui de y, isso também de y, aqui de height, que seria a nossa altura, aqui de y e aqui de j. Então, o que está acontecendo? A gente vai percorrer, então, essas colunas, então, na coluna 0, a gente vai percorrer todas as linhas e a gente vai renderizar, fazer um choke-rect, na posição i, que seria o nosso x, a coordenada x, vezes o tile size, e aqui o j vezes o tile size, e aqui a gente faz o tile size, o tile size, que seria a dimensão do nosso retângulo, certo? Bem, então, é isso, vamos invocar aqui o nosso Jail Grid, para renderizar a malha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a renderização da parede, e vamos cortar também a renderização daqui do polígono, pronto. e vamos fazer a transição e atualizar aqui, beleza, então a malha está aí, vamos fazer o seguinte agora, vamos criar aqui uma propriedade de debug, esse nosso player que a gente construiu o debug, vamos fazer igual a false, e se ele a gente define como true, então se, e aqui vai ser a representação, a gente vai alterar já, otimizar já esse código que está aqui, de rastreamento das paredes, dos obstáculos, da luz, e a gente vai fazer a primeira correção dele aqui, então a primeira coisa que a gente vai fazer, se o debug estiver ativo, a gente vai chamar o debug waste, passando o x, o y, e horizontal x.x, horizontal y, e fazer um ctrl c aqui, e a gente vai fazer um ctrl v aqui embaixo, e eu quero, vou te mostrar que vai estar estranho aqui, porque tem bugs para a gente corrigir, otimizações que a gente precisa fazer, vamos atualizar aqui, fazer a transição, atualizar a página, e assim, eu esqueci de habilitar o debug, então vamos chegar aqui, a nossa função anônima, vamos chegar aqui no início, fazer player, .debug igual a to, vamos fazer a transição, e atualizar a página, ó, e a gente percebe que está meio estranho esse negócio, está estranho, esse sol aqui, está meio estranho, por quê? Porque tem otimizações que a gente precisa fazer, as correções, porque coisas que a gente deixa passar, como eu falei, foram mais de três horas de vídeo, explicando, codificando, fazendo representações, correções na nossa luz digital, e é natural que alguns erros aconteçam, né? Então, é natural que isso aconteça, e a gente vai fazer essas correções agora. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, é vertical que está com problema ali, não é nem horizontal, horizontal está o quê? é na vertical. Aqui, a gente observa, na vertical y, quando a gente vai fazer isso na horizontal, a gente faz mais igual, porque a gente, aquela explicação que foi dada, a gente vai obter, fazer aquela correção para obter a posição correta da célula que a gente está naquele momento. E aqui, eu tenho que fazer isso. E tem outra coisa aqui também, o step x é relacionado à horizontal, aqui é step y. Então, a gente fala, e aí, às vezes, na hora de fazer a inserção, na autocompletação, a gente acaba fazendo errado e não percebe. Bem, acredito que seja apenas isso, arrumando a vertical. Vamos fazer a atualização, fazer a transição e atualização, para ver que agora sim, o sol está perfeito. Só que, o que a gente tem que observar? Aqui são 360 raios. Observa, por exemplo, essa aqui, essa primeira célula. Eu vou afastar o sol e você vai ficar de olho nessa primeira célula aqui. você vai observar, tem muitos raios que passam por lá. Se eu chegar aqui no final, ainda assim, vou ter muitos raios que passam por lá. Só que a gente não precisa de tantos raios assim, a gente precisa que pelo menos um raio passe lá apenas. Não precisa que esses trocentos mil raios passem por essa célula, principalmente para essa cena. então, o que acontece? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma otimização, vamos voltar no nosso código, que é o seguinte, se a gente pegar e diminuir a quantidade de raios aqui, em vez de ser, a gente vai, nesse momento, a gente está fazendo 360 raios. Mas, e se eu fizer isso, mais igual a 8, por exemplo? Então, nesse momento, vamos fazer a transição, eu vou mostrar para você o que acontece, antes de atualizar a página. Se eu pego lá, 360 e divido por 8, eu vou ter 45. Então, eu teria aqui, nesse momento, 45 raios. Vamos atualizar para ver agora? Ó, 45 raios. Então, veja bem, veja só o que está acontecendo. 45 raios. Se a gente chegar bem aqui no cantinho, ó, tem alguns blocos, algumas células ainda que eles, ele não corta, Aquela, segunda, aquela primeira célula da coluna zero, linha 1. Esse cara aqui, ó. Se a gente chegar aqui, ó, dependendo de como se fique, talvez ele não corte. e aí, o que acontece? É, se tivesse uma, uma parede ali, um obstáculo de luz que fosse apenas naquela célula, ela provavelmente iria falhar. Então, na hora da gente fazer a implementação, a gente tem que definir qual é a quantidade de raios que a gente vai lançar para rastrear para rastrear as paredes, os obstáculos, os obstáculos de luz. Bem, se você usar 360, para uma cena dessa, você vai rastrear todos, sem sombra de dúvida. Só que, às vezes, a gente precisa fazer otimizações para permitir que a execução seja mais rápida. Então, interagir sobre 360 e sobre 45 faz diferença. Principalmente, quando você tem muitos elementos na cena. Então, o que a gente vai fazer? E aí, a gente pode também fazer o seguinte, em vez, ah, eu quero, né, ter uma segurança maior, em vez de ser 300 e 45, quer dizer, em vez de ser 45 raios, eu vou fazer 60 raios. Então, eu pego lá, 360, divido por 60. Isso vai dizer o seguinte, que cada raio vai ter 6 graus. Então, eu poderia aumentar a quantidade de raios, né, diminuindo o ângulo. Se eu coloco um grau, é 360 graus, né, e aí, significa que são 360 raios. Se eu coloco 6 graus, significa que vão ser 60 raios. 8 graus, serão 45 raios. Por enquanto, eu vou deixar, para esse exemplo didático, 45 raios, né, uma análise de 40, um rastreamento de 45 raios. Porque, dependendo de onde seja a luz, ele pega tudo, se a luz estiver aqui, vai pegar tudo. Se a luz estiver aqui no canto, também, para mim, vai pegar a maioria das coisas aqui, vai pegar nesse momento. Então, tudo vai depender de como você vai construir lá. E aí, você pode definir o rastreamento, como você vai rastrear. bem, então, a gente fez isso, fez essa primeira parte do rastreamento, certo? Vamos voltar aqui no código, vamos fazer o seguinte, vamos deixar os 645 raios, vamos desabilitar o debug, e vamos desabilitar a grid, né, a grid era só para a gente verificar aquilo lá, aquela explicação. Então, eu vou comentar aqui, e vou comentar aqui, vou reabilitar aqui a, o nosso gradiente aqui, e vou também renderizar aqui as paredes. bem, só tem mais uma otimização que eu quero fazer, que na verdade é o seguinte, eu quero deixar pronta para a próxima otimização que a gente vai fazer. A gente está com 32 minutos de vídeo, então, dá tempo de fazer essa otimização que eu quero, e essa demonstração de otimização que eu quero fazer para os próximos vídeos. eu vou habilitar aqui os polígonos só para que a gente possa ter elementos, vamos habilitar aqui os polígonos, tem mais uma otimização que a gente vai fazer, e isso vai ficar para o próximo vídeo, não vai ser agora, vamos fazer a transição e a atualização só para a gente ver se está tudo certo, ok, vou tirar esse cara daqui também, esse daqui eu vou apenas fazer a transição, vou apenas comentar lá na parede esse, esse, que é esse cara aqui, vamos atualizar a página, ok, eu esqueci de habilitar, não habilitei o, não habilitei a, não, não habilitei, habilitar aqui o, o nosso, a construção do polígono, vamos, para finalizar isso aqui, vamos atualizar a página, ok, perfeito, certo, bem, o que a gente vai fazer aqui agora, vou fazer só mais uma coisa, vamos ver o nosso código, eu vou criar um Offscreen Canvas, por quê? Porque, quando você faz manipulação de shapes, de formas, é sempre bom você fazer isso de forma fora da tela, por quê? porque aí você tem uma performance muito melhor e aí a gente não renderiza, a gente não faz isso On, a gente faz isso Off e depois só renderiza o Canvas que teve a renderização On construída, então aqui eu vou fazer Offscreen Canvas, igual a New Offscreen Canvas, passando para ele já a minha largura do nosso Canvas principal e a altura dele também, Vamos então fazer uso disso, ah sim, faltou a gente pegar o contexto de renderização que eu também preciso, então const Offscreen Canvas eu vou colocar ao invés de Canvas render context Offscreen Canvas .get context 2D e aí a gente vai utilizar ele aqui a gente não vai mudar em nada os outros, a gente só vai mudar o nosso método loop, só isso vou fazer o seguinte aqui eu vou jogar aqui para receber o Offscreen render context a gente vai fazer aqui e fazer aqui Offscreen Render context e aí eu vou passar ele aqui na chamada do loop e aí eu tenho que vou fazer um Ctrl-C aqui porque eu também tenho que chamar aqui Request Animation Frame que está aqui dentro do loop ok bem e aí o que é que vai acontecer eu vou fazer o seguinte eu vou fazer também com que o Offscreen render context também invoque o Resit e também vou definir essas mesmas cores para o nosso Offscreen render contas eu preciso definir dessa mesma cor não posso definir a cor que eu quiser mas se eu não definir nenhuma cor padrão é preto é preto e como nosso fundo já é preto se a gente precisa fazer um stroke de alguma coisa a gente não consegue enxergar então é sempre bom se está com fundo preto trocar a cor para uma outra cor mais clara como por exemplo o branco bem o que mais a gente vai fazer assim a gente vai fazer o seguinte em vez de passar opa está errado aqui isso daqui eu vou jogar aqui ok e request animation frame aqui eu vou jogar aqui também perfeito e aí o que a gente vai fazer agora a gente vai do jeito que está aqui se a gente mandar executar ele não vai renderizar nada nem as paredes depois da próxima otimização a gente vai tirar isso daqui a gente não precisa disso a gente não precisa disso a gente está realizando apenas agora nesse momento como forma de debug porque a gente não tem mais nada além disso então eu vou também jogar o offscreen aqui ok mais alguma coisa eu acho que não é isso aí então vamos fazer o seguinte eu vou executar e você vai ver vamos fazer a transição executar e nada e aí a gente vai porque tudo isso aqui foi feito offline ele executou fez todo aquele processo lá que estava aqui antes offline só que eu não estou renderizando isso então o que eu vou fazer vou pegar aqui agora aquilo lá que já foi feito offline que foi renderizado offline e vou fazer com que ele renderize on agora eu vou chegar aqui eu vou fazer o seguinte vou fazer render context ponto draw image aí eu uso o offscreen render context para obter o canvas dele e na posição zero na posição zero zero já que esse canvas tem a mesma dimensão do nosso canvas principal pronto faço a transição vamos atualizar a página e está aí a gente tem a mesma comportamento só que agora ele está mais pouco mais um pouco otimizado porque agora ele não mais faz a questão da renderização online agora ele está offline ele renderiza no canvas off depois só renderizar esse canvas que é o resultado final dele bem gente 40 minutos de vídeo a gente vai ficando por aqui se você gostou do seu vídeo deixe seu like se você não é inscrito inscreva-se no canal para que você seja notificado dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui fique na paz e fui e